E aí galera, olha só quem está aqui comigo, o professor Marquinha. Olá, eu sou a Santa Catarina, a gente está aqui em Canoas, prestigiando o evento das meninas do Rio Campo Junkie. Estão comemorando um ano já, com muita festa, muita alegria e muita expressão. A gente vai mostrar o decorrer da festa, tudo o que vai acontecer para vocês, tá? Fica ligado aí! Fica ligado aí pessoal, vai ter muita diversão, música e canto dance para a gente. Bora lá? Nossa, e tem tudo que é embora e o Brasil, lá em Brasília, vamos nessa! Sim!